Boa noite a todos que nos acompanham. Eu gostaria de fazer uma leitura de algo que eu preciso repassar. Então, assim, eu não consigo entender o fato de um vereador não saber os trâmites básicos para o recebimento de uma emenda e a quem cabe a fiscalização. Se municipal ao vereador, se estadual aos deputados estaduais e se federal aos deputados federais. Se um popular me questiona, é super compreensível, mas um vereador de vários mandatos que deveria dar aula de como conseguir e de como utilizar uma emenda, ter essa dúvida, me causa espanto. Colocar em dúvida a credibilidade de uma secretaria que aprovou um plano de trabalho e também do fiscalizador, é, no mínimo, muita falta de experiência ou de pesquisa. Depois, queremos falar de aumento de salário. Qual a qualidade intelectual ou profissional desta casa ou outras casas que justifique o que ganhamos? Em relação a ajudar grupos que não possuem a documentação necessária, vou explicar. Pois emendas não são possíveis. Isso é ilegal, mas como bons samaritanos que somos, podemos doar parte do nosso salário para que, desta forma, possamos contribuir com um trabalho tão importante que alguns grupos fazem à sociedade. Os demais que possuem a documentação em dia, pois documentos levam anos para se conseguir, não só para conseguir a documentação, mas também para mantê-la em ordem regularizada. Estes podem procurar vereadores que entendam de emendas para que possam ser contemplados. Em relação à fiscalização, também vou explicar uma coisa para quem tem dúvidas do que devem fiscalizar. Os grupos não oficiais, ou seja, sem documentação, não podem ser fiscalizados. Eles recebem doações e doam quem quer, quem conhece a história ou o trabalho deles. Portanto, sendo livre a doação, não há como fiscalizar. Muito menos achar que um vereador poderia fazer isso. Acho que nunca vi vereador entrando com requerimento para saber se a igreja X ou Y recebeu doação, quanto foi ou o que fez com o dinheiro. Houve um tempo em que eu era apenas uma eleitora e já acreditei nesse discurso de imparcialidade. Mas hoje vejo que eram apenas palavras. Ataca sem averiguar a verdade, ataca alguém que é mais fraca e que, por ser mulher, tem menos chance de se defender. E, principalmente, por não ser possível, a defesa, quando só há inverdades nas acusações. Ataca sem cessar, utilizando-se de fofocas de redes sociais. Não cabe a um parlamentar agir assim, com tantas demandas reais que a sociedade implora por solução. Nós não ganhamos para cuidar das fofocas do Facebook. Depois, instigadas e manipuladas por futuros candidatos a vereadores que já estão aprendendo de forma errada o sentido da palavra legislar. Precisamos parar de dar ouvidos a quem vive de fake news. Precisamos parar de dar ouvidos a quem manipula a informação para denegrir o trabalho digno de outras pessoas. Ou jamais teremos uma sociedade justa. Não me ataquem. Eu posso ajudar quem precisa de regularização. Não tentem me destruir. Apenas respeitem o meu trabalho. Não me julguem por amar tanto uma causa e por defendê-la tanto. Se os onze amassem tanto algo, a nossa cidade já seria um lugar melhor para viver. Em relação aos processos que tenho recebido, os senhores que andam trabalhando nisso anonimamente, desafio a usar de suas capacidades intelectuais para ajudar a criar uma associação e mantê-la por no mínimo três anos até obter os documentos necessários. Lembrando que para isso é preciso união. Gastem suas energias para criar e não para destruir. Utilizem-se do vereador aliado de vocês, já que acham que a presença dele faz alguma diferença nestes casos. E lembrem-se do mais importante. O mal jamais vai vencer o bem. E aí, um pouquinho disso que eu precisava responder e que eu senti durante a semana, eu queria fazer uma leitura, é uma reflexão de Alan Castro, que eu acho muito bonita e importante para ser entendida. Sobre a culpa que chega ao começarmos a nos priorizar. Quando a gente começa a aprender a se priorizar e aquele sentimento de culpa vem nos visitar, é preciso lembrar de manter a porta fechada. Você é o seu lar, se habite. Só você é responsável pelo limite que garante a tranquilidade da sua morada. Desagradar não significa deixar de amar. É ter se permitido ser sincera consigo por ter conseguido se respeitar em primeiro lugar, mantendo o respeito com o outro. Fingir que tem um coração de pedra não te faz a mais durona. E não é justo te ver tentando salvar o mundo enquanto o seu desmorona. Toda vez que você disser para alguém, se cuide, se escute. O melhor conselho é o que se dá para o espelho. Lute por si, cuide de si. Essa é a mudança que fez tudo ter mudado. A lembrança de que se eu quisesse ajudar alguém, seria por mim que deveria ter começado. Pessoas vêm e vão da nossa vida. Você é quem fica. Então, fique do seu lado. Sinta-se completa por ter se habitado. Para quando receber a visita que você escolher, ter tanto por si que pode oferecer abrigo e cuidado. Obrigada, boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.